ANS News Video. Nesta edição do noticiário ANS News Video, de setembro de 2022, nós apresentamos a você as visitas do Reitor Mor, capítulos e festas inspetoriais e muitas outras atividades interessantes realizadas no mundo salesiano. O Reitor Mor visita a região salesiana Ásia Sul. De 2 a 15 de setembro, o padre Anger Fernandes Artimi participou de vários eventos e reuniões em algumas inspetorias da região Ásia Sul. Como primeira atividade, o Reitor Mor participou das celebrações do centenário da presença das filhas de Maria Auxiliadora na Índia, um momento significativo de festa e alegria. Em seguida, ele visitou a inspetoria de São Tomé Apóstolo, Índia Genai. A segunda parte da visita ocorreu na província São José Vaz, Índia, Pendim, onde participou da comemoração dos 75 anos de presença salesiana no estado de Goa. E lá, ele também presidiu a posse do padre Clive Teles, como novo inspetor. A terceira parte da visita do décimo sucessor de Dom Bosco aconteceu no Centro de Retiro Espiritual São José Vaz de Pendim, no estado de Goa, onde ele conduziu os exercícios espirituais para os conselhos inspetoriais do sul da Ásia. No final destes exercícios, nos dias 14 e 15 de setembro, o Reitor Mor participou da Conferência dos Superiores da Família Salesiana, presentes na região Ásia Sul. Sous-titrage Société Radio-Canada De 19 a 23 de setembro, foi realizado, na Pontifícia Universidade Salesiana, o SDB Change Congress, onde, pela primeira vez, a Congregação Salesiana reuniu, em um congresso, seus econômicos inspetoriais, os responsáveis dos escritórios de planejamento e desenvolvimento, os diretores de compras, os responsáveis pela captação de recursos e muitas outras pessoas-chave para a gestão econômica da família salesiana. O principal objetivo do congresso foi de focar na eficiência econômica para bem aprofundar o sentido da opção pelos jovens e do testemunho de pobreza. O encontro serviu para fortalecer também a sustentabilidade, nosso know-how, sempre com espiritualidade e a vocação para os jovens no centro. Jean Paul Miller, ecônomo-geral da Congregação, conduziu o evento e afirmou que devemos sempre nos confrontar a fim de melhor ajudar os jovens para um futuro mais complexo e turbulento. Centésima quinquagésima terceira Expedição Missionária Salesiana Após uma longa preparação, no domingo 25 de setembro, 19 salesianos de Dom Bosco e 9 filhas de Maria Auxiliadora foram enviados na centésima quinquagésima terceira Expedição Missionária, que envolve, como lugares de origem e como destino dos missionários, diferentes partes do mundo. A missa solene, com a entrega do mandato missionário, foi celebrada pelo reitor Mor, na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, em Turim. Através de suas palavras, Dom Ángel Fernandes Artime confiou os missionários e a sua missão a Maria, Mãe e Mestra, em nome de Dom Bosco. E em memória da primeira Expedição Missionária de 1875, ele lhes pediu que fossem e anunciassem aos jovens e aos pobres do mundo a alegria de Cristo ressuscitado. Conferência Internacional de Obras e Serviços Sociais De 28 de setembro a 2 de outubro, foi realizado em Turim, Valdogo, o Congresso Internacional de Obras Salesianas e Serviços Sociais. Um importante momento de reflexão e partilha de experiências neste setor, cujo objetivo era fortalecer a identidade carismática da ação pastoral neste campo. O evento, coordenado pelo Setor de Pastoral Juvenil Salesiana, contou com a presença de uma delegação de cada uma das 91 circunscrições salesianas, espalhadas por 134 países do mundo, composta por pessoas que trabalham em suas obras e serviços sociais, um total de cerca de 300 participantes, leigos e consagrados, que viveram quatro dias de discussão e partilha, animados por vários conferencistas de renome. África Madagascar Angola Primeiro aniversário da chegada dos salesianos em Uambo No dia 17 de setembro, mais de duas mil crianças se reuniram para celebrar o primeiro aniversário da chegada oficial dos salesianos de Dom Bosco à comunidade de Munda, na cidade de Uambo. Após a celebração eucarística, os seis oratórios ativos na cidade foram reunidos para formar um mega oratório e para comemorar o nascimento de Dom Bosco e a abertura da comunidade salesiana. O oratório foi animado por salesianos, aspirantes e voluntários da Diocese de Aveiro. Ruanda Reunião dos delegados inspetoriais para a Pastoral da Juventude da região África Madagascar De 12 a 15 de setembro, na sede da Visitadoria África Grandes Lagos, em Kigali, Ruanda, foi realizada a reunião dos delegados inspetoriais de Pastoral Juvenil da região salesiana África Madagascar, liderados pelo padre Miguel Ángel Garcia Morquende, conselheiro-geral da Pastoral Juvenil. Os temas do diálogo e da reflexão se referiram ao acompanhamento do movimento juvenil salesiano, ao processo de atualização do oratório e centro juvenis, através do marco de referência da Pastoral Juvenil, às iniciativas para a celebração do Bicentenário do Sonho dos Nove Anos, previsto para 2024, informações sobre Dom Bosco Tec África, a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa 2023, e as iniciativas que o setor da Pastoral Juvenil está promovendo sobre o tema da ecologia integral. América Cone Sul Argentina Capítulo Inspetorial Salesiano Argentina Norte O quarto capítulo provincial da Inspetoria Salesiana Arteme de Zate, do Norte da Argentina, foi celebrado de 12 a 16 de setembro. Durante cinco dias, salesianos e leigos trabalharam juntos com o moderador Padre Carlos Romero, nas linhas programáticas do 28º capítulo geral, sob o lema Salesianos Pastores Hoje. A Inspetoria aproveitou a oportunidade para atualizar o Diretório Inspetorial. A proximidade da canonização do patrono Arteme de Zate fez com que o seu testemunho como quadrutor salesiano estivesse muito presente durante o capítulo, vivido por todos com alegria. Chile Inauguração da nova Casa Inspetorial As equipes centrais de animação da Inspetoria Salesiana do Chile se reuniram no dia 5 de setembro para inaugurar e abençoar as novas estruturas da Casa Inspetorial. Os membros da Pastoral da Juventude, do Economato e das equipes de comunicação, religiosos e leigos, assim como o pessoal de serviços gerais, reuniram-se com o inspetor, Padre Carlos Lira, que durante a cerimônia de inauguração e bênção das salas, convidou todos os presentes a iniciar uma nova etapa, olhando a mudança através dos olhos da fé, através da figura do povo de Deus, que era um povo nômade em constante movimento. A inauguração terminou com uma visita às novas salas e uma partilha fraterna no auditório. Brasil, reunião de delegados para a formação e comunicação social. Seguindo o programa de reuniões dos delegados para a formação e para a comunicação social das diversas regiões da Congregação Salesiana, de 6 a 11 de setembro, em São Paulo, Brasil, no centro da Lapa, foi realizada uma reunião programática e organizacional para os delegados dos dois setores das regiões. O encontro sobre o tema ética educativa e estética pastoral no mundo digital contou com a presença do Padre Gildasio Mendes, Conselheiro-Geral da Comunicação Social, e membros do seu setor, Padre Ricardo Campoli e Padre Matia Macula, e do setor de formação, Padre Francisco Santos. Um total de 51 pessoas participaram, incluindo os coordenadores regionais de comunicação e formação e os delegados inspetoriais de comunicação social, incluindo até 14 leigos com papéis de responsabilidade na área de comunicação. O encontro levou à formulação de propostas concretas para que as inspetorias, através dos delegados para a comunicação e formação, possam dar continuidade ao estudo da proposta salesiana para a área formativa no mundo digital. Festa Inspetorial Coreia do Sul A festa da Comunidade Inspetorial dos Salesianos de Dom Bosco, na Coreia do Sul, foi realizada nos dias 2 e 3 de setembro, na cidade de Daejeon, onde está situado o noviciado salesiano coreano. Mais de 100 salesianos participaram do evento, que foi realizado pela primeira vez em 3 anos. E o encontro foi uma oportunidade para conhecer, compartilhar o espírito de família e o amor fraterno. Durante o primeiro dia, os participantes puderam refletir e dialogar sobre o tema Missionário no Espaço Digital, compartilhando algumas ideias criativas sobre a formação salesiana no continente digital. O segundo dia começou com a Eucaristia, presidida pelo inspetor Padre Timothy Choi, e depois encerrou-se a festa com uma manhã dedicada ao esporte e aos jogos. Tailândia Seminário sobre a espiritualidade de São Francisco de Sales A Inspetoria Salesiana da Tailândia organizou um seminário sobre a espiritualidade de São Francisco de Sales, dividido em duas sessões. A primeira, de 5 a 7 de setembro, a segunda, de 12 a 14 de setembro. O seminário foi dirigido pelo Padre Wynne Collin, SDB, professor de História e Espiritualidade de São Francisco de Sales, na Pontifícia Universidade Salesiana de Roma. Os grupos de participantes das sessões, formados por salesianos, membros da família salesiana e colaboradores leigos em missão, totalizaram mais de 150 pessoas. Após uma introdução com fatos e contextos históricos, o Padre Collin conduziu os participantes a uma exploração da vocação e do Ministério de São Francisco de Sales como um dom de Deus. 14 Índia O reitor Mor visita a inspetoria de Chennai O reitor Mor chegou à inspetoria São Tomé Apóstolo em Chennai no dia 2 de setembro e, em seguida, partiu para Capade no dia 3 de setembro para participar das celebrações do centenário das irmãs filhas de Maria Auxiliadora. Jovens salesianos e a família salesiana se reuniram em torno do décimo sucessor com muito entusiasmo e carinho. Duas grandes reuniões foram planejadas para se reunir e ouvir o reitor Mor, uma em Capade e outra em Chennai. Em Capade, o encontro se realizou no dia 4 de setembro com a Santa Misa para os jovens confrades, salesianos e jovens em formação, seguida do encontro com a família salesiana. No dia 5 de setembro, mais de 150 salesianos se reuniram na Casa Provincial ao redor do reitor Mor para a Eucaristia presidida por ele. Mais tarde, no Complexo Bem-Aventuranças Dom Bosco, em Chennai, o padre Anger Fernandes Artime visitou cada setor e incentivou com animação os membros da família salesiana que pertencem à inspetoria. Índia 3 salesianos premiados Por ocasião do 75º Dia da Independência da Índia e do Dia Mundial da Alfabetização, em 8 de setembro, a organização Churchi Arti Kolkata homenageou 3 salesianos por sua notável contribuição à sociedade, juntamente com vários outros cidadãos eminentes no auditório do Conselho Indiano de Relações Culturais em Calcutá. Os salesianos homenageados foram Dom Jorge Paliparambil, Bispo da Diocese de Miao, Padre Iscária Nedumatatil, do Centro Salesiano de Recursos Humanos, e o Padre Sien Pou, diretor da Rádio Salesiana em Darjeeling. Este belo prêmio pertence à Organização Nacional da Índia, com vínculos internacionais, que há 25 anos se compromete com a promoção da educação, arte e cultura. NEPAL Reunião do Movimento Juvenil Salesiano Nos dias 16 e 17 de setembro, foi realizada uma reunião de 90 jovens e 10 animadores de 5 centros salesianos no Nepal, no Centro Dombosco Techo, em Katmandu. O encontro, que representa uma etapa na jornada contínua do MJS, mostrou o grande interesse dos jovens pelo sistema preventivo de Dombosco e pela espiritualidade juvenil salesiana. Uma partilha sobre os desafios do mundo de hoje e possíveis soluções revelou os esforços dos jovens dos ambientes salesianos para enfrentar as dificuldades. Música, jogos, fogueiras e momentos passados juntos entusiasmaram jovens e encorajaram sua participação nesta missão. Música, a Música, a Música, a Música... Interamérica Equador, Encontro Nacional de Oratórios Salesianos De 9 a 11 de setembro, foi realizado o Encontro Nacional de Oratórios Salesianos no Equador sobre o tema Das Mãos de Dom Bosco aos Cuidados da Casa Comum O evento, animado e acompanhado pelo padre Maurício Leime, delegado para a Pastoral da Inspiradoria do Equador e pelo Angelo Suki, secretário técnico e equipe de Coordenação Nacional dos Oratórios contou com a presença de centenas de jovens de todo o país A reunião foi concluída com uma celebração eucarística, presidida pelo inspetor Padre Francisco Sanches Colômbia, festa da província salesiana de Bogotá No dia 10 de setembro, no Instituto Salesiano Maldonado, em Tunja foi realizada a festa da Inspiradoria Salesiana de Bogotá A celebração começou com a Eucaristia presidida pelo Padre Camilo Fernando Castrilhon Pisano na presença do conselheiro para a região interamericana, Padre Hugo Orozco membros dos grupos da família salesiana e colaboradores da sede inspetorial O ato cultural começou com a apresentação de performance de ginástica por estudantes dos últimos anos do ensino médio seguidas de várias apresentações artísticas Placas comemorativas também foram apresentadas aos salesianos e obras, celebrando aniversários significativos deste ano A celebração terminou com as palavras do inspetor Padre João Jairo Gomes Rua que agradeceu a toda a comunidade inspetorial e a família salesiana De 11 a 17 de setembro, os salesianos do Peru celebraram seu capítulo inspetorial na Casa de Retiros dos Salesianos, Tabor Foi um momento de escuta e discernimento no qual 32 capitulares salesianos e 12 leigos das diversas áreas da inspetoria renovaram seu compromisso e fidelidade à missão salesiana O capítulo foi vivido com grande esperança e gerou em todos um entusiasmo para assumir os novos desafios desses tempos de acordo com as orientações do 28º capítulo geral Mediterrânea Itália Seminário de Comunicação Salesiana, Itália De 1 a 4 de setembro, realizou-se na Casa Salesiana de Monte Hortone, na província de Pádua a reunião de treinamento sobre a infosfera para as equipes de comunicação social das inspetorias salesianas e das associações salesianas para a ação social, cooperadores salesianos e federação de ex-alunos Através da presença dos palestrantes, os participantes puderam refletir sobre o tema da infosfera o espaço de escuta e o problema do analfabetismo digital e também sobre a ecologia digital As sessões de treinamento foram alternadas com trabalho de grupo para compartilhar impressões e pensar juntos sobre uma proposta concreta sobre o tema da infosfera para a pastoral juvenil salesiana E estas são todas as notícias para o mês de setembro E nós o convidamos a compartilhar e divulgar todas estas belas obras e boas notícias Esperamos por você na próxima edição Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto